Mediado pela jornalista Lúcia Matos, o debate no Rio Grande do Sul durou duas horas. Participaram os candidatos Perfran Rosado, da coligação Confirma Rio Grande, Beto Gril, da Unidade Popular pelo Rio Grande, Doris Schlatter, do PV, João Carlos Rodrigues, da coligação Despertar Farroupilha, Marliane dos Santos, do PSOL, Maximiliano de Andrade, do PMN, e Pompeu de Matos, da coligação Juntos pelo Rio Grande. No Pará, o jornalista da Band, Sandro Barbosa, foi o mediador. Os quatro candidatos ao governo chegaram por volta das nove horas ao prédio da TV RBA. O primeiro debate na TV paraense teve duração de uma hora e meia e foi dividido em cinco blocos. Participaram os candidatos Ana Júlia Carepa, do PP, Domingos Juvenil, do PMDB, Fernando Carneiro, do PSOL, e Simão Jatene, do PSDB.